A pensão alimentícia é um direito garantido por lei e caso não seja paga pode trazer problemas sérios com a justiça. O cálculo do valor ainda gera muitas dúvidas. Vamos ver agora como isso é feito e as consequências do não pagamento. A Melissa é mãe solo. Ela e o genitor do filho optaram por não continuar a relação e firmaram um acordo de pensão alimentícia. Foi uma gestação que não foi planejada, mas ela foi muito bem recebida por mim, principalmente. Segui uma gestação no solo, toda a questão da maternidade, aprendi a lidar com a nova realidade. Hoje meu filho tem um ano e quase um mês em relação a pensão alimentícia. Foi através da justiça, um advogado particular, foi dependido a pensão com o plano de saúde. Porém, hoje esses custos não suprem a necessidade. Então acaba que eu tenho que desenvolver um pouco mais, comprometo muito meu financeiro para suprir toda a despesa que tem. Mas assim, em contrapartida, eu tenho meu filho comigo, eu tenho um afeto, eu tenho um amor dele e isso já sofre qualquer demanda. Assim como ela, milhares de pessoas recorrem à justiça para chegar ao entendimento quanto aos custos de se manter o menor de idade. A Constituição Federal assegura esse direito desde 1968. Não é somente essa lei que assegura ou que está sendo fiscalizada. Essa é uma lei que, pelo contrário, ela gera muitas demandas. Muitas demandas ao Poder Judiciário. Porque, vamos pensar bem, não é todos os casos que o genitor ou a genitora que deve pensão alimentícia paga de forma natural. Óbvio, sim, que existem esses casos, mas sim, muitos outros, existe necessidade de que o filho ou a filha, de fato, pleiteia essas verbas junto à justiça. O cálculo do valor a ser repassado mensalmente varia de acordo com a realidade da família envolvida. A pensão alimentícia é baseada de acordo com o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem precisa, possibilidade de quem tem condições de arcar com aquela pensão alimentícia. Por isso, vamos desmistificar que não é 10, 20, 30% de um salário mínimo, não é baseado no salário, às vezes, mas sim avaliado o caso concreto. Porque, por exemplo, se o menor tiver alguma doença, será que ele pode ser avaliado da mesma forma de um outro menor que não tem doença? Se o genitor que deve pagar pensão tiver 3, 4, 5 filhos, será que isso é a mesma porcentagem daquele que só tem um? Então, de acordo com o caso concreto, tem que se avaliar esse binômio para que seja arbitrado um valor considerável a título de pensão. Para ter força de lei, a pensão alimentícia precisa ser estabelecida judicialmente. Acordos informais, por mais bem intencionados que sejam, não possuem respaldo legal. A mãe, o pai, que o pai também pode receber pensão, porque não é o pai, sim, quem está na guarda do menor. Então, receber a pensão para a manutenção do filho, você tem que avaliar a proporcionalidade. Será se o que ele ganha é suficiente para pagar um valor acima do normal? O que é considerado normal? Os gastos do menor. Eu não aconselho que esses acordos sejam feitos apenas verbal. Por quê? Porque acordo verbal não tem como a justiça dar a garantia do cumprimento. Quando você formaliza um acordo perante uma autoridade, ou por meio do advogado, ou defensoria pública, ou por meio desses centros de conciliação que existem aqui em Teresina e existem também no resto do Brasil, Quando você formaliza isso, você dá força de execução. Diante do não cumprimento dessa obrigação, algumas medidas podem ser tomadas. Em alguns casos, levar à detenção. Três meses sem pagar, prisão. A tão temida prisão que acontece. E acontece cada vez em maior número de quantidade. Por isso, o genitor ou a genitora que deve alimentos, ele não pode criar um sentimento de perseguição. Porque quando o pai ou a mãe vai atrás desses alimentos para o seu filho, ele vai com sentido e com o dever de manter a criança. É de manter o filho.